Vamos logo meninas, podem vir pra cá, vem aqui, a praia é nossa, pode ficar tranquilo, pode aproveitar. Pessoal, hoje eu tô aqui ó, na praia, na frente da casa da minha amiga, porque eu vou fazer uma trollagem com ela. Sim, a Julinha nem espera, mas eu vou fazer uma trollagem com ela daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, você tem que se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também deixar o seu like, tá bom? Deixa o likeão no vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito legal, tá bom? E também não se esqueça que eu vou falar a palavra secreta pra você comentar no meio desse vídeo, tá bom? Então vai assistindo tudo, porque já já eu vou falar uma palavra secreta pra você comentar. Então eu vou deixar a minha amiga aqui, essa aqui vai ser a Carol e essa aqui vai ser a Ana. Eu vou deixar elas esperando aqui, tá bom? E eu vou lá chamar a Julinha, porque eu vou falar que eu vou, sei lá, chamar a gente pra aproveitar a praia, já que hoje tá mó solzão. Cadê o sol? É, não sei, mas tá bem calor, né? Então eu já vou chegar aqui e vou... Meu Deus, o que que tá acontecendo no quarto dela? Tem lava ali? Que medo! Deixa eu tentar falar com ela aqui, deixa eu ver aqui... Vou bater na porta, né? Pra ver se ela me atende. Alô? Julinha? Tudo bom? Será que ela não tá... Oi! Tudo bom, amiga? Tudo bom? É, tudo e você? Eu também, também. Por quê? É, porque, então, é porque eu vim assim sem avisar mesmo, né? Eu trouxe aqui algumas bebidinhas, né? Tipo Coca, Fanta, Sprite. E eu ia te ligar, só que eu resolvi fazer uma surpresa. Eu queria te chamar pra gente ir lá na praia hoje, né? Que tá meio calor, sabe? Na praia? Não sei não se eu quero ir na praia. Por que não? É porque eu não tô afim. Aham, sério? É, não sei se eu quero ir hoje, não. Ah, tá bom, tá bom. É, então, é... Então eu vou lá, porque tem um pessoal me esperando ali, já. E eu vou lá falar com eles, então, que você não vai, tá bom? Tá bom, tchau. Tá bom, mas... Ei, você não tem certeza que você não quer ir? Ai, que medo, pessoal. A Julia apareceu do nada. E ela nem quer ir pra praia comigo. Tá bom, né? Já que ela não quer ir. É porque eu já tenho duas amigas minhas lá. Aham, entendeu? Eu tenho duas amigas. Eu não preciso de você. Aham, aham, tchau. É, pessoal, eu quero ver se ela vai aparecer aqui. E eu espero que ela reaja bem, pessoal. Porque, meninas, se a Julinha estranhar, ela é muito brava. Então vocês já vão me desculpando. Porque eu tô até com dó de vocês. Porque a Julinha é muito brava, né? Tá bom, eu vou deixar elas me seguindo agora. E vou ficar aqui, né? Na praia aqui. Acho que... Ah, não, já sim. Lalalalalala. Não, não, não. Não, não. Eu mudei de ideia. Eu acho que eu quero ir pra praia. Ah, que bom que você topou vir com a gente. Quem são essas aqui? Essa aqui é a minha amiga. Essa aqui é a Ana e aquela lá é a Carol. E aí, Ana, beleza? Oi, sua chata. Oi, Carol. Prazer, Júlia. É, eu não quero falar com você, não. Você é chata. Nossa. Nossa, Nóine. Tá ficando maluco? Por quê? Tá fazendo suas vozes aí? É, porque elas não são muito de falar, sabe? Aí eu quis fingir que era ela falando, entendeu? Entendi. Ai, meninas. Então, que legal que vocês vieram. Acho que a gente podia aproveitar a praia hoje. Ah, como assim? Aproveitar a praia? Ah, não. Não vai. Eu que vou aproveitar a praia com elas. Dá licença. Ai, ai. Oxi. Oxi. Ai, ai. Não. Nada a ver isso aí. Nada a ver. Olha isso aqui. Era pra ela, pra Julinha ficar com ciúme das meninas. Ela quer virar amiga. Olha lá. Tá vindo atrás e tudo. Ah, é até pra... Eu vou falar pra Julinha que não é pra ela virar amiga delas. Então, meninas. Vamos andar de jet ski aqui. Eu vou ensinar vocês a andar de jet ski, tá bom? E eu não vou ensinar a Julinha. Tá bom? Então, primeiro... Ah, aqui. Jet ski. Você vai andar de jet ski? Eu também quero andar. Não, não. Não é pra você andar de jet ski, não. Eu só vou andar eu e... Mas eu já sei andar. Ah, já sabe? Ah, tá bom. Já. É, porque eu não sei andar de jet ski. Eu acho que é porque tá sem gasolina. Quer que eu te ensine? Não, não precisa. Eu sei andar. Só que tá sem gasolina, tá? Pra você saber. Eu acho que você pegou o errado, então. Esse aí não tem. Não tem? E esse aqui do lado? Também. Júlia, você pode me dar gasolina? Por favor. Por favorzinho. Pra eu andar com as minhas amigas. Tá bom. Obrigado. Não, pessoal. Ela tem que... Uai, como assim? Ó, enquanto isso, eu vou mandar um salve pra três pessoas que me seguiram lá no meu Instagram, tá bom? Se você quiser ganhar um salve, é só você me seguir lá no Instagram que você vai ganhar um salve aqui no vídeo, tá bom? E o salve desse vídeo vai pra Raíssa, pra Viviane Matz e pra Slane Santos. Então, um salve pra vocês três, tá bom? Um beijão do Noila. E a Julinha... Júlia? Eu trouxe aqui, ó. Ah, obrigada. Só que eu acho que deu uma bugadinha aqui. Ok. Eu sumi com um deles sem querer. Parabéns, viu? Parabéns. Tá bom. Eu vou encher aqui. Tá bom. Tá bom. E agora... Não, acho que só um dá. Pega. Nossa, você trouxe um monte, hein? Deixa eu ver aqui agora. Agora eu vou ensinar pra vocês... Pera aí, menino. Vocês têm que ficar aqui. Vem pra cá. Enquanto eu, o Noila bonitão, vou ensinar vocês, né? Porque eu sou o cara... O melhor jetskiseiro do mundo, tá? Fica aqui. Julinha, você também olha e aprenda, tá bom? Agora eu vou... Ah, tá bom. Deu, 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 deu. É verdade. É, ele é maluco mesmo. Ai, ai, parece um palhaço. Ai, é verdade. O que é que vocês estão fofocando aí, hein? Eu posso saber? Eu quero saber. Eu quero entrar na conversa. Nada não. Não, não interessa. Aqui é assunto de meninas. Não, né? Mas eu sou menina às vezes também. Eu quero entrar na conversa. É o quê? Não, não, não. Não foi isso que eu disse, não. É que eu disse que eu gosto de assunto de menina. Entendi. Tá bom? Mas assunto de menina é pra menina só. Quem disse? A gente não pode falar. Ah, então tá bom. É, então, vem cá, amigas. Vamos aqui, vamos ficar longe dessa chata da Itibinha aí. E vamos, vem cá, vamos sentar aqui, ó. Vamos tomar um refrizinho. Não é não? O que você tá seguindo a gente, hein, Júlia? Não, eu não. Eu tô chutando a minha praia. A gente tá reclamando. Não, lógico que não. Ai, ai, meninas. Como aquela Júlia, né? Ela fala tanta coisa, né? Ela conversa demais. Não sei como vocês estavam aguentando, né? Quando eu fui ali e aí ela ficou conversando, né? Pera, pera, pera. A palavra secreta desse vídeo é ciúmes. Então, comenta ciúmes aí embaixo. Porque eu vou dar coraçãozinho no comentário de quem comentar, tá bom? E agora, vamos pro vídeo. Parece que quanto mais eu falo, mais a Júlia, ela nem liga pra mim. Porque eu falo, falo, falo. E ela não liga, ó. Não liga pra mim. Ela não, não, não. Ela tá nem aí, ó. Olha lá. Ixi, não. Ele acha que começou a chover. Essa praia vai ter que ficar pra outro dia. Ah, não, não. Não tem que parar. Ah, não. O tempo tá fechando demais. Não, 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 não. Não, vou correr. Não, não, não. Meninas, vamos lá. A gente tem que entrar na casa agora, tá bom? Vem pra cá. Vem pra cá. A gente vai ter que sair da chuva, porque se continuar chovendo, é meio ruim, né? E onde é que ela tá indo? Vem, vem, meninas. Pode ficar à vontade aqui na casa. Vem. Pode, sim, tô-se em casa, tá bom? O que foi? É, eu chamei nossas amigas aqui. É, quem tem que falar, sim, tô-se em casa sou eu, né? Então fala. Então fala aí. Não, eu. Fala aí, então. Então sim, tô-se em casa, meninas. Ai, meninas, podem entrar, viu? Eu acho que elas não querem entrar, não. Meninas. Não querem. Fica à vontade, pode entrar aqui, vem. Ai, ai. Elas não querem entrar, não. Calma aí, calma aí. Pronto, pode entrar, meninas. Ah, nossa, você quebrou até a porta pra elas. Quando eu vim aqui, você faz e eu botar duas portas. Ah, porque eu chamei, entendeu? Essa é a diferença. Ah, agora faz sentido. Ah, então eu acho que a gente vai só esperar o tempo aqui dentro, porque eu nem queria estar aqui. Eu só vou esperar passar o tempo pra eu poder voltar pra minha praia. Então tá bom, vamos esperar. Vamos, vamos esperar então, tá bom? É verdade, é, meninas. Você pode dar licença pra gente? Não, olha, a gente tá conversando. Nossa, tá bom, pode ficar conversando aí de amiguinhos. Ah, agora já acabou o assunto, deixa eu ver. Não, pera aí, eu vou deixar elas aqui perto. Vocês podem ficar conversando igual as amiguinhas, tá bom? Já que vocês são perfeitas amigas. Então tá. Eu vou ficar jogando aqui, eu não tô nem de olho em vocês. Ai, ai, ai. Não, acho que ele não bate bem na cabeça. Ai, o que elas tão falando ainda? É verdade, verdade. Não, é verdade, eu concordo também. Ah, agora acabou a palhaçada, tá bom, tá bom. É, Julinha, deixa eu te falar. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. É porque, é porque já deu minha hora, né? E a hora das meninas também, elas vão ter que ir embora comigo, a gente vai embora, tá bom? Não, não, então as meninas vão ficar aqui mais um pouquinho que a gente vai fazer um chazinho da tarde, tá? Ah, como assim? Um chazinho da tarde? É, chazinho. E eu não posso ficar? Não, né, é o chazinho das meninas, a fofoca. E eu não posso fazer parte do grupo do chazinho das meninas da fofoca? Não. Ah, não. Peraí, deixa eu achar o emoji de choro. Deixa eu chorar, peraí, chora, chora. Cadê o de choro? Ah, deixa. Tá bom, tá bom, eu não vou conseguir achar. Ah, tá bom, então. Pessoal, eu acho que essa trollagem aqui saiu, o tiro, é, como a gente fala, né? O tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque eu trouxe as meninas pra trollar a Julia pensando que ela ia ficar morrendo de ciúme. E ela fez foi virar amiga delas. Como assim? E ela ainda roubou minhas amigas. Isso aí vai ter volta, meu. Isso aí vai ter volta. E elas viraram amigas. E vão ficar lá brincando o dia todo. E sem, o pior, o pior de tudo. Sem mim, eu não sou nem convidado. Mas é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado, tá bom? E eu vou pra minha casa agora achar novas amigas. Eu acho que eu vou chamar a Itbeam, não, a Muti pra sair comigo. Porque já que a Itbeam resolveu me trollar reversamente, né? Eu vou, e a Ana e a Carol também não querem mais ser minhas amigas. Eu vou ter que ir lá chamar a Muti, tá bom? Então, é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Lembre-se, se você gostou, não se esqueça de divulgar pra um amigo seu. Porque ajuda muito o canal, tá bom? E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!